Gente linda, eu vou colocar aqui, eu vou estrear hoje, ainda bem que eu tenho uma tomadinha ali que funciona, pra esse tipo de fio, né? Então assim, aí eu vou pegar, já lavei outro dia, aí hoje eu vou estrear. Aqui está o papel alumínio, gente, o mais brilhoso eu vou deixar embaixo, tá? O brilhoso eu vou deixar embaixo. Aí gente linda, olha só, eu coloquei aqui já, agora eu vou colocar aqui, você coloca pra assar aqui alguma coisinha. Na verdade é assim, gente, antes disso eu esqueci de comentar uma coisa, eu tenho que deixar pré-aquecer 5 minutos aqui, né? Então gente, o que eu vou fazer, ó, eu vou tirar isso daqui, pelo menos eu sei que isso daqui já deu certo, eu não preciso comprar aqueles negocinho de colocar, sabe? Então eu vou deixar aqui, ó, pré-aquecendo, tá? 5 minutinhos, ou 2 ou 3, dependendo da receita. O meu como é, vai ser uma receita bem pequena, tô com uma mão só, calma aí. Então gente linda, olha só, eu vou colocar aqui, ó, acho que 3 minutinhos já vai dar certo, né? E aqui eu vou ligar nos 160, acredito que já dá. Aí agora é só colocar agora, acredito, aqui na tomada, e vai dar super certo. Gente, por enquanto não ligou, tá? Gente linda, deu um outro giro aqui, ó. Coloquei mais minutos, né? Coloquei, assim, 4 minutos agora, que tava quase indo pra cá. Aí ficou, ó. Tá ligado a vermelhinha aqui e aqui verde, ó. É que aqui não dá muito pra ver, mas tá ligadinho, gente. E tá fazendo um barulhinho bem manso, sabe? Aí depois disso eu vou colocar, gente, os bolinhos, peraí. Esses bolinhos aqui, gente, ó. Bolinho de carne moída. Aí eu vou colocar lá, então. É, vamos ver quantos minutos vai ficar, gente. Acho que 5 minutos eu vou ficar de olho, gente, porque... Pra não queimar, né? Mas tá pré-aquecendo o barulhinho que ela faz. Deixa eu tentar, moça, escutar o barulhinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, linda! Depois desse daí que eu fiz, eu fiz também coxinha de frango, gente. Coxa de frango, olha como ficou uma cor assim. Gente, é apetitoso. Eu gostei muito da airfryer, sério. Olha isso daqui. Nem no forno fica desse jeito, gente, sério. Nossa, como que eu gostei. E é muito rápido. Eu ouvi falar pra vocês que é muito rápido, que é meia horinha e já ficou pronto. Meia horinha, gente, a 200 graus. Aí eu acompanhei aquele lá que eu mostrei pra vocês aqui. Eu acompanhei aquela tabela lá. Deu 30 minutos certinho, gente, ó. Tem até um pouquinho de colágeno ali. Olha aqui como ficou apetitoso, gente, sério. Não é cor... É cor real aqui, gente. Cor real mesmo. Real oficial. Olha que coisa maravilhosa. Olha também, também, dessa sobrecoxa. Gente do céu. E aí, aqui é pele, né? Aqui ficou sequinho a pele, gente, que a gente quis. Se você não gosta de pelinha seca, você só coloca menos minuto, tá? Aí é aqui. Ou então, menos grau também. Pode colocar menos grau. E olha aqui ao lado da carne. Olha isso, gente. Super recomendo, sério. Não tem como. Nossa, eu gostei muito mesmo. Eu já até dei baixa lá pro... Pro vendedor, né? Pra ele receber o dinheiro dele. Então, deu super certo, gente. Essa daqui, com o frete junto, paguei R$396,00 na Shopee, gente. Tipo, sério. Dia, não sei que dia que foi, gente. Mas, gente, foi menos de... Ó, comprei numa sexta-feira. Terça já tava aqui. Sabe? Terça-feira já tava aqui, gente. E aqui tem o bolo, ó. O bolo de bis que eu fiz, que eu meio que gravei pro canal. Daqui a pouco já vai sair vídeo, gente. Ó, tem bis e tudo, ó. Coisa mais gostosa que ficou também, gente. Então, gente, linda. Esse foi o vídeo de hoje. Eu super recomendo, gente. Eu não tive problemas nenhum. E olha que hoje foi a primeira vez que eu fiz, né? Que eu fiz alguma coisa na Airfryer. Nossa, foi muito bom, gente. E eu me surpreendi muito mesmo com o resultado. E olha só. A tampa do meu fogão tá até fechada, gente. Porque eu cozinhei arroz na panela elétrica. Feijão a gente já tinha. Mistura. A gente fez na Airfryer. E a salada eu fiz aqui agora. Pronto, gente. Não precisa nem usar o fogão. Ai, eu super recomendo, gente. Sério. Eu tô muito feliz com essa parte aí. Sério. Mesmo, gente. Mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. A gente espera muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha bacana. Pra apoiar o vídeo e o canal, tá bom? Se você é nova e gostou do vídeo, se inscreva aqui. Ativa no sininho, fica na opção todas. Pra você receber todos os vídeos aqui do canal. Esse foi o vídeo de hoje. Normalmente a gente tem vídeo de terça, quarta, quinta e sexta. O dia que não dá pra eu colocar, eu não coloco, gente, né? Mas se eu não colocar é porque realmente eu tenho alguma coisa muito urgente mesmo. Então, é terça, quarta, quinta e sexta é o dia normais. Que é quatro dias, quatro vídeos na semana, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.